No dia 14 de outubro, o seu ministro disse que é importante que não haja uma matança descontrolada de palestinianos em Gaza, esperemos que também seja importante que não haja uma matança controlada, que não haja uma matança ponto, e disse que não podemos condenar Israel pelo que se pensa que possa vir a ocorrer. Isto foi em 14 de outubro, estamos a dia 3 de novembro. Entretanto, morreram 9 mil pessoas na faixa de Gaza, morreram 3.643 crianças, 70 funcionários da ONU foram assassinados, a Unicef diz que é um cemitério de crianças, o secretário-geral da OMS diz que a situação é indescritível, há hospitais a abarrotar de feridos, deitados pelos corredores, morgues sobrelotadas, médicos a fazer cirurgias sem anestesia, milhares a procurar abrigo nos hospitais, em todo o lado medo, destruição e perda. Israel está hoje a deslocar para Gaza trabalhadores palestinianos que estavam no Estado de Israel e que estão a ser deslocados à força para a faixa de Gaza enquanto Israel bombardeia Gaza e, portanto, o que eu lhe pergunto é se já se pode condenar Israel por aquilo que aconteceu.